Pela primeira vez, os casais vão poder se beijar à distância pelo smartphone. Magazine Luiza apresenta Beijo Virtual. É só entrar pelo celular no site beijovirtualmagaluz.com.br, escolher uma foto do seu amor que esteja no seu álbum e dar um beijo na tela. Não é demais? Através da nossa exclusiva tecnologia Kiss Detection, os beijos que você deu na tela aparecem na foto. Aí é só compartilhar a foto beijada e o seu amor com todo mundo. Beijo Virtual Magazine Luiza, encha seu amor de beijos e vem ser feliz!